hoje dia dezoito do doze de dois mil e vinte estamos aqui para a localização madame nazar e sextou um né hoje sexta-feira brava hein que da hora manhã já é sabadão domingo por borrigão no sofá barriga para cima refrigerante do lado comendo aquela carne que tira gosto assistindo televisão vai ser top em final de semana chegando em e tá chegando o natal tá chegando natal faltam poucos de agora enquanto eu vou subir no mapa aqui vamos se inscrever no canal vão deixando o seu joinha que tá bacana demais seu joinha estão gostando aí da nossa playlist de madame nazar hoje a madame nazar se encontra aqui ó em plane envio o inglês do play não não tá ficando top fala a verdade plane envio antigamente o play falava plane envio é plane envio o sotaque do negócio tá ficando top tô falando também pega viagem para também ou para armadilho viagem para também ou para armadilho vem aqui em plane envio ela vai tá aqui bem do lado aqui para você e lembrando que hoje também tem gros americanos tem que pegar gros americanos para quem não sabe onde tem gros americanos basta tá conferindo aí na nossa playlist de aves aí que vai tá aí separadinho para você na nossa playlist o vídeo hoje é esse espero que tenham gostado boa sexta-feira todos play on play tamo junto sempre valeu